Fala, galera! Luiz aqui do meu certificado. Vim gravar esse vídeo, pois está aqui, ó, feriado, 7 de setembro. Um assunto que vocês perguntam toda semana, todo dia. Quanto ganha o escriturário? O que faz o escriturário? Como que funciona o processo? Vou dar o bisu aqui de cada etapa para vocês pararem de ficar na dúvida, saber quanto ganha, como é que funciona, qual a PLR. Antes de mais nada, clica aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. No final do vídeo me conta se esse vídeo fez sentido para você nos comentários, qual a sua sugestão de vídeo que a gente pode gravar para postar aqui para ajudar vocês. Ativa a notificação, sininho, para sempre que a gente postar vídeo, você está informado. Então vamos lá. Luiz, como que funciona o processo para escriturário do Bradesco? Lembrando que escriturário é o cargo inicial do Bradesco, tá? Possui cargo horário de 6 horas por dia. Por exemplo, tem agência que você entra 10, sai 4, aí seu horário de entrada e série depende muito da necessidade da agência. Tem agência que você pode entrar 9, sai 3, entrar 8, sai 2, então é aquele cargo de entrada. Luiz, qual o salário? Escriturário hoje, eu estou gravando aqui, até esqueci o dia, 6 de setembro, ganha 2.705 bruto, mais 1.648 em média de vale alimentação e vale refeição. Você pode dividir lá no portal interno, como quiser. Quero tudo na refeição, quero tudo na alimentação, quero deixar dividido como vem em cada, eu acho que vem 922 em 1 e 600 e pouco no outro, alguma coisa assim, tá? Então hoje, escriturário ganha 2.700, vai ter um reajuste de 8% aí entre setembro e outubro. Então a gente já sabe que isso aqui vai aumentar 8%. E vai ter um aumento de 10% nos vales, então é 1.648, juntando os dois, vai para mais ou menos ali quase 1.800, beleza? Vai ter o reajuste. Tem vale transporte? Tem. É de acordo com o seu gasto, tá? Eu gasto 20 reais por dia de passagem e de volta, então tu faz as contas aí vezes 22 dias úteis. Desconta alguma coisa no salário? Geralmente desconta entre 4% a 6% do salário bruto, depende do banco. Vale a pena? Aí você tem que fazer suas contas. Ah, eu ganho 600 reais de Vale, pago em dinheiro no Bradesco, mas me desconta 200 reais, então vale a pena, porque fica 4% de líquido. Porque muitos bancários pegam o Vale Transporte, né? Bota que pega tantos ônibus, metrô e trem e usa o dinheiro para botar gasolina no carro, entendeu? Então o Vale Transporte é pago em dinheiro e você faz o que quiser. O certo não era para ser assim, o certo era para você usar realmente para aquela condução ali que você está botando. Mas muitos bancários usam Uber, táxi, para gasolina, então beleza. Então 2.705 bruto, líquido dá uns 2.200, 2.300, porque tem NSS, imposto de renda, dependendo se você escolheu ali aquele plano de previdência 5x4, desconto no contra-cheque, seguro de vida, então varia muito. Média 2.200 a 2.300 líquido, 1.648 de Vale Alimentação e Vale Refeição, uma PLR ao ano mais ou menos ali entre 10 a 11 mil, porque depende de quantos meses você está como escriturário. Se você já completou um ano como escriturário, o que não acontece, porque geralmente entre 3 a 6 meses você já é promovido para a caixa, então depende muito. Porque muitos escriturários ficam ali 6 meses e depois já é promovido. Então, se o cara ficar um ano como escriturário, em média é entre 10 a 11 mil juntando as duas PLRs que costumam ser em fevereiro e setembro. Beleza? Questão de salário e benefício você já está ciente. Luiz, como que eu faço a inscrição da vaga de escriturário? O lugar mais forte é no site do Bradesco, na aba de trabalho conosco. Vou mostrar aqui para vocês como que é o site. Esse link doido aqui, se você entrar no nosso blog, meu certificado info.blog, lá tem um link que eu postei das vagas e tem um link te direcionando. Mas isso aqui é fácil de achar. Trabalho conosco no site do Bradesco vai te direcionar para essa aba. Você consegue filtrar por estado, por cidade, qual vaga você quer. No momento tem 72 vagas abertas no Brasil, tá? Mas, vira e mexe, do nada abre 400, 500, 600 vagas. Então, se hoje não tem vaga aberta na sua região, olha o site todo dia se você está procurando emprego, que do nada abre vaga. E mesmo assim, ah, abriu 400 vagas, mas não abriu para a minha região, vá olhando todo dia que abre gradativamente. Beleza? Então, o primeiro passo é você se inscrever no site do Bradesco. Às vezes divulga um LinkedIn no Bradesco também, mas o site é o lugar mais forte para você saber, tá? Site do próprio Bradesco. Ah, se eu for na agência pessoalmente entregar currículo, adianta? Não. Porque a inscrição é no site, não tem jeito. O Bradesco segue a risca esse processo. O máximo que vai acontecer é o gerente gostar de você te indicar para escrever no site para você avançar no processo, né? De repente, se você chegar na dinâmica em grupo, ele pode te dar uma ajuda, mas esquece. Região de interior até funciona. O cara vai lá, se representa para o gerente geral. Como ele... Como nessas regiões costumam ter pouca pessoa certificada, se o cara chegar na dinâmica, o gerente vai lembrar e pode ser que ajude, tá? Então vamos lá. Se inscrever no site, já quero que você bote uma coisa na tua cabeça. Vou até aqui, ó. Pegar o microfone para falar aqui até mais perto, ó. Não existe prazo fixo nesse processo seletivo de banco, tá? Até peguei o microfone para falar mais perto. Então, se você se inscreveu hoje, pode demorar 15, 20, 30, 40, 60 dias para você vir aqui para a etapa de teste online, que é a segunda etapa do processo, tá? Como pode você se inscrever hoje e daqui a 5 dias virem os testes, beleza? Não tem prazo fixo. Existe uma média de 15 dias entre cada etapa, mas não existe um prazo fixo. Então, primeira etapa, inscrição. Passou da inscrição ali, vamos filtrar ali para ver. A gente acredita, né? Não sabe exatamente o que é a informação interna. Se você tem a restrição ativa no teu CPF junto ao SPC Serasa, infelizmente, com restrição ativa eles não te avançam. Se você tem antecedente criminal, questão de CNPJ no seu nome, hoje é mais flexível. Antes de você ir para a admissão, você pode encerrar ou tirar seu nome da sociedade. Ah, por quê? Porque o banco pede exclusividade. Tá lá no normativo interno dele aí. O banco quer isso e acabou. Lembra que é uma empresa privada, ele contrata quem ele quer. Então, beleza. Vai fazer a filtragem ali de quem é você inicialmente, beleza. Tá com o currículo decente, cumpre os pré-requisitos, né? Que do escriturário é estar cursando a faculdade UT completa. Não especifica qual faculdade. Então, pode ser qualquer faculdade, qualquer período, qualquer tipo de curso, bacharel, tecnólogo, licenciatura. Lá não especifica isso. E pede como diferencial a CPA10. Por mais que esteja escrito diferencial CPA10, a concorrência é grande, gente. É um processo seletivo. Então, 99% das vezes, só vai passar o cara que tem a CPA10. Ah, conheço fulano de tal que passou sem a CPA10. É 1 em 10. É exceção. Antes de buscar a vaga, tira a CPA10, pelo amor de Deus, tá? No mínimo, a CPA10, que é pré-requisito. A 20 ainda é um diferencial. A CE é mais ainda, tá? Processo seletivo, concorrência. Show. Chegou na etapa dos testes online. Plataforma que aplica o teste online, gente. Rankedon, site do Rankedon. Então, já estou te falando. Vou até escrever aqui. Eu acho que eu sei escrever nesse site. Rankedon. Vou até mostrar aqui pra vocês. Vou ter que mostrar que é mais fácil. Rankedon. Cadê? Vamos ver se vai me ajudar aqui, né? Só porque eu estou gravando o vídeo e está enrolando. Se demorar muito, não vou... Não, deixa, gente. Rankedon, site. Já faz o favor de entrar nesse site, depois de você se inscrever aqui na primeira etapa, e criar um login aqui nesse site do Rankedon, tá? Porque se você passar pro teste online, o teste online vai ser feito no Rankedon, tá? E uma coisa que acontece. Os testes, às vezes, chegam na tua caixa e disponem o lixo eletrônico do e-mail. E você não sabe que o teste está lá disponível. Às vezes você perde. Aí chega o e-mail do nada. Você furou a etapa, então vamos prosseguir aqui com outro candidato. Pra prosseguir a etapa, o cara fala, caraca, eu não recebi nada, como que eu furei? Aí era o teste online que estava lá, passou o prazo, você não recebeu o e-mail porque estava na caixa de spam e perdeu. Então, olha só. Depois que passar a inscrição, já se inscreve no site do Rankedon e vai olhando lá todo dia junto à sua caixa de spam e lixo eletrônico do e-mail pra ver se você não recebeu os testes, beleza? Na etapa de teste online, temos o teste de interpretação de texto. Isso aqui é a tua base da escola, não tem jeito. O FIT com cargo é o teste que vai ver seu perfil de acordo com o Bradesco. Temos um vídeo aqui no canal do YouTube falando desse teste. No nosso curso de jornada do bancário, que é um curso completo que ajuda a pessoa a conseguir a vaga, com montagem de currículo, LinkedIn, preparo pra entrevista dinâmica em grupo, processo seletivo. Temos também um vídeo ensinando como é que funciona esse teste pra você mandar bem. Comercial e vendas. Aqui entra muito o seu tato comercial, técnicas de venda, gatilhos mentais, inteligência emocional. Lembrando que estamos com o nosso curso aberto, bancários que vendem. Ensina tudo isso que você precisa saber aqui pra esse teste, pra ver como que é o seu tato comercial em situações ali do dia a dia, né? Ah, Luiz, perdi o curso, que o curso fecha quinta-feira, tá? É uma pré-venda. Se você não adquiriu o curso, dá uma pesquisada aí sobre gatilhos mentais, sobre vendas, pra você ficar a fundo pra se ver a case lá nas perguntas, pra você responder bem. Conhecimento gerais é você estar por dentro das atualidades, né? Coisas passadas, não tem jeito. Pode vir aqui qualquer coisa aleatória. FIT com cargo, repetir de novo, não sei porquê. FIT com cargo tá ali no início. Raciocínio lógico. Raciocínio lógico? Isso aqui, quem faz engenharia é mole, né? Tem muita questão ali que você tem que pensar mesmo, né? Em nosso curso de jornada bancária, também damos como bono um preparo pra teste de raciocínio lógico de qualquer processo, tá? Aí, se você não tem o nosso curso de jornada bancária, tem que fazer uma pesquisa aí pra ver como que isso pode te ajudar. E também tem um teste do mercado financeiro, tá? Aí vai muito de perguntas aí ligadas ao mercado financeiro no geral. Pode ser tributação de lucro presumido. Qualquer coisa aleatória ligada ao mercado financeiro, tá? Então aqui, no caso, seria mercado financeiro que faltou. Beleza. Muitos relatos de questões gigantes, né? Com texto longo e um tempo curto pra responder. Eu recomendo você já ler as respostas de cara e depois ler o texto pra ver como que você pode interpretar melhor, tá? Ainda mais na interpretação de texto. Isso aqui é muito do seu perfil, então não tem resposta certa ou errada. Você vai responder lá as perguntas e eles vão ver se é de acordo com o seu perfil. Eu chutaria, pelo que eu vejo, que isso aqui é o que faz mudar o jogo no teste online. Ah, eu fui muito mal aqui no mercado financeiro, no raciocínio lógico. Eu acho que tem uma balança. Tanto fit com carro como comercial devem ser os mais fortes, tá? Ah, Luiz, tem nota mínima, todos são eliminatórios. Lógico. Com certeza tem uma nota mínima que você tira nos testes e tem um ranking de nota por agência, que a gente nunca vai saber o que é a informação interna, beleza? Então, calma, deixa eu apagar aqui. Passou da inscrição no site, passou do teste online, beleza. Ah, qual o prazo pra eu receber qualquer outra devolutiva? Não existe prazo fixo. Lembra que eu já te falei, ó. Não existe prazo fixo pra retorno em processo seletivo de banco, beleza? Tá, demorou 15, 20, 40 dias, 60 dias, vai vir devolutiva positiva negativa. A negativa demora mais porque só vem no final quando contrata alguém ou estão contratando, beleza. Existem duas etapas após o teste online que podem vir pra você. Ou a dinâmica em grupo online, ou tem vindo a entrevista gravada na Jobcam. A Jobcam é a plataforma de entrevista gravada, que você vai entrar, fazer seu cadastro pra gravar o vídeo lá e fazer entrevista gravada. A dinâmica em grupo, você com os candidatos, geralmente 4 a 5, vai ter um case, um problema pra você responder. Vocês vão discutir ali na hora do... que eles vão te dar um tempo. Ah, qual o assunto? Pode ser dos mais aleatórios. Tem caído muitos assuntos atuais, como o Pix, Open Bank, Open Finance, Cliente Millennials, pode te dar lá um cliente jovem e um idoso, tantos anos, qual produto a gente pode recomendar pra eles. Então, o case nunca exige resposta certa ou errada. O RH já admitiu isso. Eles querem ver sua liderança, se você tiver, sua comunicação, como que você trabalha em equipe, sua capacidade de solução de problemas. Não tem resposta certa ou errada. Claro que não pode falar nenhuma besteira. Então, tem uma parte pra você apresentar lá uma resolução de problemas com os candidatos, uma parte pra você se apresentar. Aí pode me perguntar, ah, como que você se vê daqui a 5 anos no Bradesco? Por que você quer o Bradesco? Me fala um defeito, me fala uma qualidade sua, por que que eu deveria te contratar? Pode vir essas perguntas, tá? Isso aí vai variar muito de quem tá te entrevistando, né? Porque geralmente é um gerente geral, um gerente administrativo e uma pessoa do RH. O cara ali da agência vai ver o lado mais comercial, mais lado de funcionário, o outro vai ver mais o lado humano, né? A pessoa do RH. Beleza. Se não for dinâmica em grupo, que você faz online, nesses cases aí que eu te falei, sempre pesquisar os assuntos atuais, Pix, OpFind, OpBank, essas coisas, será a entrevista gravada, tá? A entrevista gravada, a gente tem um vídeo nosso no YouTube sobre esse processo, com as perguntas fixadas no comentário que estão caindo, tá? Eu vou ler aqui pra vocês quais são as perguntas que estão caindo, tá? São 60 segundos pra você ler a pergunta e 2 minutos pra você responder, tá? Não tem segunda chance. Vai mandar lá o vídeo, vai começar a gravar, tem que responder, beleza. E aqui já tem as perguntas fixadas nesse vídeo que eu te falei, eu vou te falar agora, gente, treino em casa, treino com o conhecido aí, ó. Fale-me sobre você, suas experiências profissionais e características que possui para assumir essa posição. Sempre tenta trazer qualidade com algum resultado que você... Ah, eu sou proativo e isso aqui me trouxe a um resultado real. Sempre conta algum resultado real que vai te ajudar. 60 segundos pra ler e 2 minutos pra responder. Como você lida com o cliente barra pessoas de difícil temperamento. Me conta uma situação que você passou por isso e como foi. Escolha qualquer objeto próximo a você e convença-me a comprá-lo. Então você já sabe que você vai deixar qualquer coisa perto de você que você gosta, que você tenha domínio e você tenha capacidade de vender. Ah, o celular, por exemplo. O copo, caneta. Tenha criatividade, beleza? Conte-me um projeto que participou e qual foi o seu papel nesse projeto, tá? 4 perguntas, 60 segundos pra ler, 2 pra responder, 2 minutos pra cada pergunta. Eu, particularmente, eu acho que é mais fácil a entrevista gravada, que dá pra ter o preparo todo do que a dinâmica em grupo, que o nervosismo pode te matar, tá? Mas é isso aí. Então, tu passou da entrevista gravada, da dinâmica em grupo. Teve alguns relatos que no dia da dinâmica em grupo ou da entrevista gravada, vinha um teste chamado, acho que era... Acho que a plataforma era Tomás Internacional, que era tipo o Fits com Cargo, um teste pra ver seu perfil que você respondia no dia. Então, o vídeo do Fits com Cargo também serve pra esse Tomás Internacional que pode vir junto com a dinâmica com a entrevista gravada. Beleza. Parceiro da entrevista da dinâmica. Nunca tem prazo fixo pra ter um retorno, lembra sempre disso. Pode ser uma média aí que tu pode botar na cabeça de 15 dias entre cada etapa, mas pode demorar 30, 40, 60, 4 meses, 6 meses. Já vi demorar até 6 meses, todas as etapas, tá? Depende da urgência da contratação, de algumas burocracias internas, beleza. Então, tu passou aqui, ó, nessa, 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 essa que é a mesma, né? Essa aqui. Pode ou não ter uma entrevista com o gestor presencialmente, tá? Tanto na dinâmica como na entrevista gravada, o gestor pode querer te conhecer pessoalmente pra tomar uma decisão. Aí ele vai querer saber quem é você, suas experiências. Pode perguntar porque você quer fazer parte ali, né? Então, treine bem. Mas você passando ali daquela terceira etapa ali, tô falando dessa, essa aqui é muito mais tranquila, é muito mais pessoal. Não vai pedir pra você vender nada, pode ficar tranquilo, tá? Passou dessa etapa, uma coisa que eu quero frisar. Existe uma solicitação de documentos iniciais, né? Como o PIS, CPF, entre outros. Esses documentos iniciais, é um bom sinal, tá com o pé dentro, mas às vezes eles mandam pra dois candidatos, pra ver se tá tudo certinho pra se escolher. Ah, vê se tem restrição ativa, vê se não tem algum impeditivo ali, né? CPF não tá pendente na receita. E depois vai vir a admissão online, que é a solicitação de documentos completos, exame admissional, abertura de conta. Então aqui, nessa etapa de exame admissional, já é 99,99% de chance de dar certo. Aqui, nesses documentos iniciais, não conta pra ninguém ainda, fica com o pé atrás, que às vezes pede documento e depois escolhe outro. Quando vier admissão, fazer exame admissional, você tá dentro, tá? Então, quando você fizer o exame admissional, se você tiver um emprego, fez o exame, deu o hábito, pode pedir demissão, manda tua carteira pra lá, que geralmente ali, 20 dias vem a data de início. Então, o processo do Bradesco de estruturada funciona assim. Eu já vi isso aqui tudo. Todas as etapas demoraram 30, 40, 20 dias, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Sempre vem um retorno positivo e negativo? Negativo, uma vez ou outra pode não vir, tá? Não fica preso a isso, tá? Se inscreveu, tá participando, não fica parado na vida esperando esse processo. Continue tirando suas certificações da Ambima, CPA 10, 20, CEA, sempre tire acima pra você se diferenciar. O link do nosso curso preparatório está aqui, no comentário. Procure outras vagas. Se essa vaga for pra ser sua, vai ser, gente. Pode demorar muito, tem que ter paciência, eu sei que a ansiedade é fogo, mas pode demorar, por exemplo, 3 meses aqui nessas todas as etapas, gente. Então, tanto Dinâmica em Grupo, como Entrevista, como Jobcam, como Fitch com Cargo, Entrevista com Gestor, isso aqui tudo no nosso curso de jornada do bancário, que vem de bônus com o nosso curso da certificação, a gente se prepara para você conseguir sua vaga, tá? Porque a certificação é apenas pré-requisito, a gente sempre frisa. Temos curso de certificação, mas tivemos o cuidado de criar o módulo Jornada do bancário pra você mandar bem nos processos e passar. Beleza? Conte com a gente, isso aqui é um resumão de como funciona esse processo pra você parar de ficar com dúvidas. E por último, não menos importante, ah, Luiz, lá no site eu não consigo ver meu status da candidatura. Gente, tem um macete. Lá no teu perfil, quando você clicar lá pra ver as vagas que você se inscreveu, tem um número 1 em algum lugar lá do link ali em cima, se você adicionar dois números 1 e vai ficar 111 da Enter, libera todas as suas vagas. Ah, status de fechado, aberto, em andamento, significa o quê, gente? Isso são tudo códigos internos, é muito doido, não é confiável. Não confia nesses status. Ah, fechado quer dizer que eu fui eliminado. Tem gente que fala que fechado é fechado pra inscrição, o processo vai andar. Tem um macete que falaram que tem uns códigos lá, na vaga, que fica REC, não sei o que lá, uns números, ou fica VAG e uns números. Isso aqui fica do lado da tua vaga. Falaram, então supondo que quando tá VAG, é que você tá andando no processo. O REC é que ou você foi eliminado ou você não tá andando no processo. Mas isso é tudo especulação. Então não se liga muito naqueles status do site. Olha teu e-mail sempre, caixa de disponibilidade eletrônica, que é mais confiável do que aquele status do site. Esse é o resumão do processo escriturário. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se você tem ideia de outro vídeo, comenta aqui. Tamo junto!